E aí, beleza? Eu sou o Douglas Dias e esse é o FreeTV. E nesse vídeo a gente vai fazer o resumão do nosso segundo dia de Ferobra. Então, antes de começar o vídeo, quero lembrar vocês que, assim como todos os outros vídeos aqui do canal, esse também é o apoio dos nossos parceiros. Não esquece de dar uma conferida aí na descrição do vídeo, que tem o link de todos eles. Não esquece de apoiar e bora para o conteúdo. Então, se vocês já assistiram o primeiro episódio, vocês se recordam que eu encerrei ele. O pan do level 32 lá na The Spikes. Se você ainda não assistiu, eu sugiro que você vá lá, porque isso aqui vai ser uma série contínua para você saber tudo o que está acontecendo em Ferobra, principalmente comigo, é claro. Então, é bem legal que você acompanhe do começo ao fim e não fique pulando episódios. Mas, a primeira merda que eu fiz foi tentar caçar The Spikes num lugar um pouco mais arriscado e sem avalanches. Acontece que eu lurei uma quantidade muito grande de Demo Skeletons durante a Cave e eu não tentei me livrar deles, nem tinha como matá-los. E aí, eu fui lá, todo corajoso, me enfiei no meio do respawn inteiro e eu lurei muito, mas muito bicho mesmo. E eu acabei morrendo, mas eu morri de burrice, eu realei mal, lurei mal, entrei em choque porque eu não conhecia muito bem o respawn, mas eu voltei e continuei caçando. Eu fiquei na The Spikes, então, até o level 37, recuperei o 32 que eu tinha perdido e continuei lá até o 37 tranquilamente, sem morrer depois disso, porque eu já tinha visto que eu tinha feito merda e não ia repetir o mesmo erro, é claro. Foi aí que o pessoal decidiu ir caçar Hero Cave em X4, a gente foi lá testar. Tava muito hard, tava realmente muito difícil, nosso Kine não tava aguentando tancar e por um vacilo do nosso Druid, ele tava apanhando de um e aí ele começou a focar muito em realar ele e acabou esquecendo do Sil, mas o nosso Kine ia acabar morrendo de qualquer jeito, não foi bem culpa do Druid. Mas, por uma falta de Sil e por um lure um pouco errado, o nosso Kine acabou morrendo e a gente percebeu que ainda não dava pra caçar Hero Cave daquele jeito. Foi aí que eu falei, bom, já que não tem como caçar a X4, eu vou voltar pra The Spikes. Fiquei lá até o level 38 e a gente pensou, bom, e se a gente fazer acesso a Elahar, bora lá? A gente fez, então, o acesso a Elahar e decidimos caçar Hell's Paus pra tentar recuperar a XP perdida do nosso Kine. E, bom, era algo muito arriscado, se viesse dois com certeza ele morreria, mas a gente conseguiu caçar tranquilamente, já que aquela arvorezinha é um safe spot bem legal pra caçar Hell's Paus. Então, a gente já começou a caçar Hell's Paus no level 38, eu fiquei lá até o 40 e o nosso Kine decidiu sair de novo, assim como no primeiro dia, ele foi dormir e a gente ficou, tipo, é, e agora é o que a gente faz? Eu já tava bem cansado de caçar The Spikes e eu não queria voltar pra lá e foi aí, então, que eu decidi fazer acesso a Nibelor e caçar Crystal Spiders. E foi o que eu fiz. Eu levei algumas Energy Bombas pra garantir que não fosse dar merda, na verdade, no começo eu só casei com Energy Bomb pra limpar ali o começo da Cave e eu fiz uma técnica bem simples, que é você jogar a Energy Bomb e fazer a criatura ficar andando na frente da bomb pra atacar a Echevo Grand Vislux e a Echevo Vizhur. E aí, de repente, um cara que tava caçando Ice Golems viu que eu tava caçando Crystal Spiders e decidiu descer também. Desceu, começou a mandar um monte de interrogação que nem um louco e aí começou a dar KS nas minhas criaturas, começou a atrapalhar a minha hunt e caçar a mesma Cave que eu, sendo que ele tava lá de cima e aí, por algum motivo, quando ele me viu, ele viu que tinha alguém conseguindo caçar Crystal, ele decidiu ir caçar Crystal também e ele ficou me infortunando. E é claro, como vocês já sabem, eu tomei uma atitude que foi vipar ele. Eu só coloquei ele na VIP mesmo e falei, bom, depois a gente conversa sobre ele. Bom, nesse momento o Ars já tava level 44, faltando pouca coisa pro 45, então eu chamei ele pra caçar comigo, pra dar uma força pra ele pegar o 45 logo, porque afinal de contas, se ele pegar o 45, pode ser que é ele que passe a me ajudar a upar na SD. E aí a gente ficou lá caçando e o mesmo cara que tava afogando comigo começou a afogar com o Ars. E aí o Ars foi lá e tentou dar um gelo nele e falou, bom, se eu pegar o 45 e você ainda estiver na Cave, o bagulho vai ficar doido. E ele falou, tomara que você pegue o level logo então, cara. E aí a gente já ficou puto, falou, ah não cara, agora esse cara vai tá só dando a VIP, como eu vou anotar o nome dele num caderninho aqui pra não esquecer desse desgraçado de jeito nenhum, a gente vai matar ele mais tarde, pode anotar aí, ok? Acontece que o Destino se encarregou de matá-lo, ele morreu pras criaturas sozinho mesmo, enquanto a gente tava caçando num canto da Cave e ele acabou morrendo no outro. Eu não sei se foi por lag e se ele chegou a perder algo, mas só de ver o corpinho dele ali a gente já ficou um pouquinho feliz. Então a gente ficou na Cave até o Ars pegar o level 45 e eu peguei o level 41. E aí depois de um tempo que o Ars já tinha saído, o mesmo cara voltou e continuou dando KS, continuou atrapalhando a minha hunt, eu já não tava com muita paciência, e aí um cara do TS disse que tinha acabado de morrer pra pecar lá em Venori, eu não sei porque ele não avisou a gente enquanto ele morria, mas a gente falou, bom, vamos lá pelo menos fazer justiça. Era um cara level 20, a gente foi lá, matou o cara e eu voltei pra caçar rapidinho, mas pra não me estressar muito com aquele cara que tava me atrapalhando, eu fui caçar com o Inu em Bonebeast. Acontece que foi o suficiente pra upar o level 42 e eu já tinha dinheiro suficiente também pra comprar o Master Sorcerer, então foi assim que nós encerramos o nosso segundo dia em Ferobra. Level 42, Master Sorcerer e com uma treta de um cara que tava dando KS, né gente? Que será cobrada no futuro, pode anotar aí. Então é isso aí, se você tá gostando da série, tá gostando do servidor, ou tá gostando sempre do vídeo do canal, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aí no canal pra continuar acompanhando o conteúdo e espero vocês no próximo vídeo aí do resumo do terceiro dia de Ferobra e valeu!